A gente recebe aqui hoje a Priscila Alves, docente da área de bem-estar do Senar Campinas pra falar mais sobre a área de estética aí no geral, né? Uma profissão que tem sido cada vez mais reconhecida e procurada. Afinal, a busca pela beleza e pelo bem-estar tem sido uma constante na sociedade. E aí, gente, quando a gente fala aí desses cuidados, é fundamental o papel desses profissionais. Seja muito bem-vinda. Tô errada! Obrigada! Não, tá certíssima. Obrigada. A gente que agradece aí a participação, né? Pra gente começar, eu gostaria que você falasse sobre essa carreira do técnico de esteticista. É muito ampla, né? A gente já tava batendo um papo aqui antes de entrar no Ao Vivo. Realmente abrange muita coisa dessa questão estética. Me diz, quais são aí os tratamentos estéticos que normalmente um técnico esteticista pode estar fazendo? Roberta, realmente o mercado é muito amplo. A gente tem muito serviço que a gente pode oferecer, né? Então, dentro lá do Senac, por exemplo, no curso técnico, as meninas aprendem a estética facial e corporal. E dentro dessas duas, né? Dessas duas linhas, a gente tem tratamentos como clareamento de manchas, que é algo muito procurado, né? A gente vive num país quente, então a gente tem muita pele com mancha, com melasma. Então, as meninas conseguem, né? O técnico de estética consegue fazer esse atendimento. A revitalização facial, que inclui a pele madura, né? Tratar, hidratar essa pele, trazer viço, melhorar aspecto das rugas. A acne, que é um tratamento também muito procurado, né? E dentro da estética corporal, a gente consegue atender tanto o relaxamento, quanto um tratamento de redução de medida, redução de celulite, que é algo também bastante procurado. E tem uma coisa legal também que o técnico de estética pode fazer, que é atuar no couro cabeludo. Trabalhar, por exemplo, com queda capilar, né? Com algumas disfunções do couro cabeludo. Então, realmente é uma profissão, né? O técnico de estética que é relativamente rápido, né? Ele consegue um diploma de técnico relativamente rápido em relação à graduação, por exemplo. E ele já começa atuando nessas modalidades. Olha só que bacana. Então, é muito amplo aí, né? Dá pra atuar em diversas frentes. Sim. E essa área, né? De atuação de um esteticista, né? Falando especificamente ainda sobre a questão do técnico de esteticista. Onde é que eles conseguem trabalhar? Normalmente tem que abrir a própria clínica ou não? Não necessariamente. Aliás, também é algo muito amplo, né? Além dos serviços oferecidos, o local de trabalho também é super amplo. Então, não necessariamente precisa abrir a clínica, mas muitos entram com essa vontade. Ter um próprio negócio, né? É super possível, já como técnico de estética, você ter a sua sala, né? Às vezes não precisa começar com uma clínica tão grande, mas você pode começar, de repente, dentro de um salão de beleza. Dentro de uma clínica com médicos e fazer parceria, enfim. Mas também pode trabalhar dentro de um spa. Num navio, por exemplo, se a pessoa quer viajar ao mundo e trabalhar ao mesmo tempo, ela também pode trabalhar em spas, né? Dentro de navio. Ela pode, se ela for mais descontraída, quiser morar na praia, por exemplo, ela pode ter uma barraca com uma maca, né? Ela pode fazer atendimento em casa. Então, realmente, é uma área muito grande, assim, de atuação. Que eles podem trabalhar, né? Como a gente falou aí, né? É uma área que tá sempre em alta. Beleza e bem-estar é muito procurado. Muito. Muito procurado. Hoje em dia tá muito em alta. O mercado tá muito aquecido em vários sentidos, né, Roberta? Eu falo que as pessoas, elas vivem num mundo muito corrido. A gente o tempo todo tá correndo, trabalhando, é celular. Então, eu acho que todo mundo gosta, né? De ser bem recebido, de um relaxamento, né? De um atendimento humanizado. Isso a gente também bate muito na tecla lá no Senac. É um diferencial, acho que, dos alunos, né? Então, eu acho que desde um relaxamento até a parte de rejuvenescimento. Eu acho que tá muito em alta, né? Assim, a revitalização da face, tratar pele madura. Hoje se fala muito disso. E o técnico, ele pode fazer parceria com os profissionais que fazem, por exemplo, os injetáveis. E atuar junto com esses profissionais, né? Tratando a pele pra receber um tratamento mais invasivo. Tratando no pós, né? Invasivo, no pós-peeling. Então, eu acho que é uma área realmente ampla, com serviços muito amplos também. Bacana, né? A questão que você falou agora, né? Sobre essa questão da parceria. Uma dúvida que me surgiu. A esteticista, então, não pode aí aplicar um Botox, por exemplo? Olha, boa pergunta que você fez. Ela é uma pergunta difícil de responder. Porque, assim, olha, a gente tem pessoas... O profissional da estética, a profissão esteticista, ela foi regulamentada em 2011. Porém, ela não tem conselho de classe ainda. Então, ela tá lutando por algumas questões, né? Pra fazer alguns serviços. Então, a questão do injetável, ela é um pouco polêmica ainda. Ela não tá totalmente definida. Então, alguns advogados, até algumas pessoas da área, né? Que defendem que elas podem fazer o invasivo, pegam a lei que foi regulamentada, né? Uma parte da lei. E descrevem que sim, que aquele parágrafo dá a entender que elas podem e tudo mais. Então, tem algumas que entram nesse mercado. E outras que preferem não, né? Que preferem ainda ver o que vai dar isso, sabe? Então, o técnico de estética e o graduando, ele tá nesse miolo, né? Mas eu sempre falo que é uma área delicada, né? Porque a gente tem algumas coisas que podem acontecer. Então, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com... Com cautela. Com cautela, exatamente. Então, eu prefiro dizer, eu sou da linha que defende o não, né? Que ainda não dá pra trabalhar, porque a gente tem muita coisa ainda pra alcançar dentro do conselho de classe que ainda a gente não tem. Então, eu acho que a gente precisa ir com cuidado. É bom ficar aí, pelo menos, no tratamento antes, né? Aqui, trabalhando em conjunto com outros profissionais. Que é muito importante, Roberta, né? As pessoas acham que é só o injetável, né? Ai, vamos injetar aqui mais rápido. Mas não, é cada um dentro do seu quadrado. Se você não tem uma pele tratada, né? Superfície. Se você não tem uma pele pronta pra receber, né? Pode ser o melhor injetável do mundo, que talvez não vai dar o resultado que você espera. Talvez não vai durar o tanto que deveria, né? Então, eu falo que a esteticista, o profissional que trabalha com pele, né? Ele tem uma importância gigante com esses profissionais que fazem os injetáveis. Eu acho que é uma parceria que tem que acontecer, né? Um não pode trabalhar separado do outro. Dá muito certo essa parceria. É, com certeza. Você estava me contando anteriormente da gente entrar aqui no Ao Vivo, é que existe uma outra parceria que dá muito certo, que também está super em alta, que é a questão ali do farmacêutico e também do técnico esteticista, né? Certo. Pra desenvolver produtos mais específicos. Como funciona isso? Olha, essa área, dentro do curso técnico em estética do SENAC, a gente tem uma unidade curricular inteira que fala só da cosmetologia. O que é isso? É o aluno aprender a ler o rótulo, né? E não só o que está na frente, só o princípio ativo lá, estelurônico ou vitamina C, que é algo que a gente, muitas vezes, o próprio cliente já sabe pra que serve, né? Mas o aluno consegue ler o rótulo traseiro, que é a composição do produto. Então, se tem óleo mineral na fórmula, se tem parafina, se tem perfume, se tem algo que pode agredir aquela pele ou algo que é mais alergênico. Então, isso que é muito bacana, é um diferencial, né? E isso está muito em alta, está muito em alta na estética, no mercado em geral. As pessoas estão buscando personalização de tratamento baseado em produtos que, às vezes, o próprio esteticista pensa, né? Então, às vezes, você vai lá no consultório e ele vai falar, ah, sua pele é sensível, mas é envelhecida, mas pode ser oleosa, pode ser seca. Então, ele vai pensar numa fórmula apropriada pra sua pele. Mas ele não pode assinar essa fórmula, ele não pode ir lá na casa dele e preparar. Ele precisa ter um farmacêutico parceiro, né? Uma farmácia que vá junto com o farmacêutico manipular isso, aí o farmacêutico se torna responsável por aquela fórmula, né? E aí, a esteticista personaliza dessa forma o profissional, junto com a parceria do farmacêutico. Olha que bacana, e é uma questão aí de exclusividade também, né? De avaliar cada caso, que também é muito importante. Como você falou, todo mundo é um pouquinho diferente ali a pele do outro, que precisa ser verificada. Você falou também já sobre relaxamento. Quando a gente fala de relaxamento, aí não dá pra não falar sobre o massagista ou massoterapeuta. Nesse caso, o Senac também tem um curso, não é voltado pra essa área. Olha só, eu falo, quando a gente fala de beleza, a gente tá falando de estética agora, né? A gente sempre pensa na beleza, na pele bonita, no cabelo bonito, né? Mas a estética, ela tá intimamente relacionada com bem-estar e saúde, né? É fato. E dentro do bem-estar e da saúde, a gente tem outros profissionais, outros cursos técnicos do Senac, que vão abranger essa área de bem-estar, né? Eu falo que a gente estuda muito isso. A pele, né? Ela responde à parte emocional. Então, se você também não tá bem, se o seu corpo não é saudável, a gente não consegue beleza externa, né? Reflete, né? Exatamente, reflete. A pele responde, ela é um órgão que responde, né? Eu falo que pós-pandemia, inclusive, a gente viu muita pele com dermatite, com psoríase, com rosáceo. Respondendo à parte emocional. O cabelo cai, né? Fica opaco. Então, dentro da área de saúde e bem-estar, existem outros profissionais que atuam muito bem, né? Pra beleza também do cliente, né? Não é só fazer peeling ou a gente passar um cosmético ou indicar um skincare, né? Mas o próprio relaxamento é extremamente importante, né? Você tá bem, você recebeu uma massagem. Então, dentro desse mundo aí, a gente tem o técnico em massoterapia, lá dentro do Senac, e também o técnico em podologia, que se a gente for pensar, né? A beleza dos pés, cuidado dos pés, a saúde, né? Dos pés, inclusive, algumas doenças pioram, né? Algumas situações no pé. Então, a gente tem esses dois, além do técnico em estética, esses dois outros técnicos que atuam muito bem, né? Dentro da área de saúde e bem-estar. Você me perguntou sobre o massoterapia, né? E o relaxamento. Na verdade, Roberta, existe aí, às vezes, uma confusão que as pessoas fazem entre o massagista e o massoterapeuta. O massagista é aquela pessoa que aplica massagem, né? Técnica de massagem, e ele não necessariamente precisa ter uma formação técnica. Ele pode fazer um curso livre, inclusive o Senac oferece vários cursos livres na área de saúde e bem-estar, né? Mas o técnico em massoterapia, ele vai além disso. Então, se você quiser oferecer algo mais, você pode se formar em técnico em massoterapia. Dentro da massoterapia, os alunos aprendem as massagens relaxantes de várias técnicas, né? Chiatsu, Zen Chiatsu, Thai Massage, várias, né? Twinac, são várias técnicas de relaxamento. E aprendem, por exemplo, a trabalhar auriculoterapia, né? Colocar lá as sementinhas, tratar na medicina tradicional chinesa. Então, o massoterapeuta engloba uma variedade de técnicas para a bem-estar desse cliente, né? Que também está relacionado com a saúde, obviamente. Sem dúvidas. Como a gente falou aqui, são áreas aí que estão sendo cada vez mais procuradas. Afinal, não tem mais só dessa, de só mulher se cuidar, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem um público aí, masculino, feminino, né? E todo mundo tem procurado isso justamente porque a gente falou agora, correria do dia a dia, né? E o mercado aquecido, de você tem que estar bonito, de que a pele tem que estar bonita, de que não pode ter flacidez. O envelhecimento vai trazendo algumas mudanças de estrutura de pele. E as pessoas querem, né? Tá bem, querem estar bonitas, saudáveis. Então, eu acho que é um público em geral, não é mais, né? Como era, acho que alguns anos atrás, que era um público mais feminino, que procurava. Agora, não. Sem dúvida. Já deu para ter uma ideia de como funciona essa formação. Mas eu queria que você explicasse mais para a gente como é que funciona a questão do curso. Por exemplo, dura quanto tempo esses cursos? Certo. O técnico, o curso técnico do SENAC, ele tem 1.200 horas, mais ou menos, dá um ano e meio, mais ou menos, de estudo. Bem rápido, né? Muito rápido. E o legal do curso técnico, Roberta, é que o aluno, ele sai pronto, né? Ele sai um profissional pronto para o mercado de trabalho. Então, ele, rapidamente, ele consegue ganhar dinheiro nessa área com um curso mais curto. Bom, aí, se o aluno quiser continuar a estuda, tem graduação na área, né? Tanto de estética, de maço, de podo. E aí, é só seguir, né? Pós-graduação, ou se você quiser fazer uma graduação para associar com o técnico, que hoje muita gente faz isso. Dentro dos cursos técnicos, a gente tem, às vezes, farmacêuticos formados, que querem atuar mais nessa área. Que bacana. Que querem entender mais da parte manual, né? De como que funciona a pegada mesmo, porque o curso técnico é muito prático, né? Isso que é muito legal. No SENAC, a gente tem uma estrutura de laboratório montado mesmo, uma clínica, né? Laboratório montado. Então, a gente tem, às vezes, profissionais já formados, que querem saber mais sobre as técnicas, a prática. E a gente tem esse público que está lá também. Então, aí, é o técnico que já permite a atuação. E depois, seguir, né? Ou dentro da própria estética mesmo, graduar, ou fazer alguma outra área que tenha ligação com a estética. Olha só que bacana. Vou dar um gancho aqui com o dia das mães, que está chegando. É um presente bacana aí para a mamãe que entra na área, né? Vigar muito legal. Para abranger. E as mulheres estão em casa, muitas vezes, querendo voltar para o mercado de trabalho. É um curso rápido que vale a pena. Muito. Inclusive, é um perfil que a gente tem muito no SENAC. A gente tem pessoas que já teve uma primeira formação, às vezes, já trabalhou e quer mudar de área. Às vezes, mulheres que ficaram um tempo em casa, cuidando dos filhos e querem retornar para o mercado de trabalho. Inclusive, tem uma aluna recente que começou lá, que ganhou do filho o curso de estética, do técnico de estética. Então, é um super presente. Se o filho quiser presentear, a mãe quiser, a vontade dela é voltar para o mercado. É uma coisa muito, muito legal. É muito bacana. Para a gente finalizar, onde é que encontram vocês? Então, caso alguém em casa queira procurar mais, saber mais sobre os cursos. Olha, a gente tem o portal do SENAC, que é o nosso site, que é www.sp.senac.br. E aí, você vai entrar na Unidade Campinas, que nós estamos aqui no Centro, na Rua Sacramento. E aí, quando você entrar na Unidade Campinas, você tem acesso aos cursos que a gente tem lá, os cursos técnicos da área de saúde e bem-estar e os cursos livres, que, inclusive, estão com 50% de desconto, todos os cursos livres da área de bem-estar. Então, quem quiser se aprimorar, inclusive, porque o aluno se forma, e ele pode voltar para fazer outras técnicas, melhorar e aprender outras coisas. Aqui no SENAC Campinas, a gente vai ter essa possibilidade. Muito bacana. Antes da gente finalizar, bem rapidinho, então. Tem os cursos livres também, que aí é para qualquer pessoa que queira se aventurar, descobrir alguma área também, consegue entrar aí? Sim, consegue. A maioria, alguns cursos, se for um curso muito específico, que, às vezes, é um curso de aperfeiçoamento, ele vai exigir a formação técnica na área. Mas uma grande parte dos cursos livres, Roberta, eles estão acessíveis para outras pessoas de qualquer área que queiram aprender a massagem ou aprender alguma técnica, tanto facial quanto corporal. É possível. Muito bacana. Obrigada pela participação. Por nada, eu que agradeço. É um prazer ter você aqui trazendo todo esse conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. 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 Obrigada.